Olá pessoal, mais uma vez aqui no hospital, um novo vídeo pra vocês. Aqui ó, embaixo tem uma plantação de capim. Cuva, pelo amor de Deus! A gente vai ver um pé de melancia, a gente vai ver se as melancias já estão boas para poder pegar. Aqui que é o capim, aqui que é os capim, olha. Eu nunca vim aqui nos pés de melancia pra ver como que é. Tô vindo pela primeira vez. O que que é? Eu tô passando bem por aqui, eu posso passar aqui ó, no capim, não pode. Eu tô passando embaixo, que é uma cordinha aqui no meio, e aqui em cima aqui ó. Sim, se eles vêm pra cá, o que que acontece? Eles dentro do capim aí, amassar todo o capim, vai ficar ruim de cortar depois. Ah, entendi. Aqui é alguma plantação? É capim, é capim também. Ah tá. Tá nascendo de novo, ó. Entendi, tá nascendo mais. O mahiado já entrou ali no meio. Ó ele ali. Estamos indo lá, estamos indo. Esse lado aqui pra cá, ó, foi plantado depois. Foi plantado ano passado aqui ó, nunca foi cortado isso aqui ainda. Vamos pra cá então, pra ver. Vamos. Peraí, é uma outra frente isso, tá bom? Aqui é o que é? Aqui era pepino. Pepino? Pô, pronto, pepino aqui ó, acabou já. Os pés tão secando. Desce pra baixo agora. Assim não pode ser. Então pessoal, ali ó, vamos botar uma melancia ali ó. E o meu pai disse que tá madura a melancia já, vamos ver né. Passa o teste dela né. O teste que eles fazem, eles batem com o dedo assim ó. Aí eu filmo. Pelo som, não dá pra saber se tá madura. Tô vendo como que tá a melancia, ele vai batendo a melancia pra ver. Tchau, tá boa. Estamos chegando aqui já a pessoa da melancia. Se ela tiver madura aqui tá boa, é assim? É. A gente vê, a terra aqui é meio fraca, arenosa né. Então a melancia não cresce muito, grandona. Aqui ó, a melancia é essa aqui ó. Essa grandona a gente vai colher ela ó. Ó gente, essa daqui. Vendo? Aquela ali tá pequena. Ah, não pode apontar né. Vou dar sua lapidão aqui ó. A melancia não pode apontar, pode? Não. Não né? Então tá. Olha só o som dela ó. Uns vezes o cabinho aqui ó. O cabinho tá meio começando a secar, mas tá madura. Aqui tá meio verde ainda ó. Eu acho que tá meio verde ainda viu mãe? Deixa aqui e pode apodrecer pra ver. E agora tá boa ou não? Vamos levar né? Pode ser, vamos levar. Acho que tá boa já. Ela cresce mais que isso? Não cresce mais que isso não. Faz tempo que ela tá desse tamanho só. Entendi. Beleza? Vou tirar o cabinho só. Pegamos. Bonita né? Muito bonita. Ó. Eu acho que tá madura já viu? Eu também acho. Acho que tá assim. Tá vendo? Ó o som aqui. É assim que você faz ó? É um som meio xoxo, porque ela tá madura. Entendi. Tá vamo lá. A gente vai partir ela. Pra gente experimentar essa aqui. Que delícia aqui ó. Tá geladinha. Tá na sonda aqui ó. Tá mesmo. Tá bem geladinha. Não precisa nem pôr na geladeira. Bora pra casa tá? Pra gente experimentar. Bora. Chegando lá. Em casa. Eu volto a gravar. Beleza? Beleza? Ó pessoal. Tô abrindo aqui agora. A porteira. Eles tem medo. Eles não deixam fazer carinho. Chegando lá, eu vou mostrar a reação deles ao ver o tamanho da melancia. Pra ver como eles vão reagir. Chegando aqui na casa, pessoal. Ó o tamanho. Tá bom o tamanho? Mãe, vira pra lá pra virar a foto. Ele tá gravando. Então. O Diogo vai lá cortar a melancia pra nós experimentar. Tá tudo que esperando que a melancia aqui já ó. Papai. Minha irmã Jacira. Mamãe. A Soninha. Meu amor. O Diogo vai buscar uma faca lá. Vamos ver se ele acha uma faca lá agora. O Diogo vai buscar uma faca lá. É muito bom. Ok, lembra como. Ó pessoal. Como vocês estão vendo aqui a melancia não tá muito madura. Tá meio rosada, mãe. Mas dá pra matar vontade. Beleza? Então por hoje é só. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau. 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 Tchau.